Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos para a segunda parte das correções da prova do concurso de PEB1 da Prefeitura de Guarulhos dos conhecimentos específicos e legislação. Lembrando que ontem, dia 12 de setembro, eu fiz a parte 1, no qual eu resolvi das questões 26 a 38. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar na descrição desse vídeo. É o vídeo de ontem, para você assistir, como também a prova e o gabarito para da World, certo? Além disso, já saiu hoje, no site da Unesp, o gabarito preliminar, como também já pode pedir recurso contra o gabarito preliminar, e você terá dois dias úteis para isso, lá no site da Unesp. E assim como ontem, aqui eu já vou direto para a resposta, explicando porquê, para a gente poder ver se tem alguma questão que possa caber recurso, certo? Eu não vou ficar explicando cada alternativa, fazer uma análise mais profunda, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, então é algo mais rápido pensando nessa questão de recursos, beleza? Vamos para a questão de número 39. No ensino de História e Geografia, em um cenário avaliativo, diferente da prática tradicional, as tarefas avaliativas propostas devem privilegiar e valorizar principalmente expressões singulares de noções de tempo e lugar, construídas pelos estudantes, bem como o aprender a ser e conviver em determinado espaço de pertencimento, a formação de identidades e da própria cidadania. Nesse cenário Hoffman, Silva e Esteban, 2003, o acompanhamento do aluno só poderá ocorrer por meio de tarefas que permitam a avaliação aqui para Jussara Hoffman e demais autores precisa ser de acompanhamento, começo, meio e fim. Mas, para isso, é preciso permitir que a resposta correta é a letra T, tá? Expressão de suas próprias ideias e de suas vivências, preferentemente em tarefas dissertativas, tais como a produção de narrativas e textos. Indo lá na minha apostila de Guarulhos, na página 179, o que a gente encontra? Situamos a avaliação numa vertente político-pedagógica em que o interesse primordial é emancipador, ou seja, libertador, visando provocar a crítica de modo a libertar o sujeito de condicionantes deterministas. Portanto, a avaliação precisa levar o aluno à crítica, à expressão e à melhor forma disso, principalmente com debate, com dissertações, com textos argumentativos. Por isso que a alternativa D é a alternativa correta da questão de número 39. Questão de número 40, o mesmo livro, conforme Silva, Silva, Hoffman, Esteban, avaliação formativa reguladora, que é aquela que a gente faz no começo, meio e fim, não espera para o final do semestre, para o final do trimestre e afins, torna-se instrumento privilegiado de uma regulação contínua das diversas intervenções e das situações didáticas. Entre suas características, o autor afirma que, ao ser lugar de negociação do movimento de definição de seus objetivos, critérios, instrumentos e dinâmica, ela é... Esse tipo de avaliação formativa reguladora, ela é o quê? A constante, B, intencional, C, sistemática, D, democrática ou E, diversificada. A resposta correta é a letra D de dado, democrática. Eu estou com o livro aqui em PDF na tela e a resposta vocês encontram no livro na página 13. A avaliação formativa reguladora torna-se instrumento privilegiado de uma regulação contínua das diversas intervenções e das situações didáticas. Daí, continua aqui. Democrática ao seu lugar de negociação no movimento de definição de seus objetivos, critérios, instrumentos e dinâmica, certo? Então, a resposta da questão de número 40 é a letra D. Algumas pessoas ficaram em dúvida em relação a essa questão. Não cabe recurso porque a alternativa correta que está disposto no gabarito é exatamente o que encontramos no livro, beleza? Questão de número 41, o mesmo livro. Ao discutir o trabalho com projetos e avaliação na educação básica, Ludic, eu acho que é assim que se fala, Silva Hoffmann Esteban, afirma que os projetos envolvem necessariamente... Então, qual que é o papel dos projetos na questão da avaliação na educação básica? Seria a letra A, o detalhamento de todas as etapas de desenvolvimento do projeto e a especificação do papel de cada aluno desempenhará nesse processo? Não precisa necessariamente cada um ter o seu papel, mesmo porque durante o projeto, dependendo ali das necessidades, isso pode variar. Então, o aluno que tinha determinado papel vai fazer outro e assim vai. O planejamento, ele é do projeto, é flexível o projeto, não é algo amarrado. B. A divisão do saber em áreas de conhecimento, a fim de que professores e alunos compreendam exatamente a que área se refere cada passo do projeto? Não. Aqui no livro vai defender a questão do trabalho interdisciplinar. Então, vai ter essa divisão de áreas de conhecimento. C. O conjunto de conhecimentos já acumulados pelos alunos e toda a gama virtualmente possível de novos conhecimentos a serem adquiridos, que é a resposta correta, tá? Então, no projeto, sempre tem que levar em consideração os conhecimentos prévios dos estudantes e aquilo que eles vão aprender de novo e vai ser tudo isso que a gente vai avaliar dentro do projeto. A D está errada porque diz a adoção de um modelo de trabalho centrado nas disciplinas. Não. O foco também é na questão interdisciplinar. E. O estabelecimento de limites e a delimitação dos tipos de conhecimento. Não. O conhecimento não é limitado, tá? Então, a resposta correta da questão de número 41 é a letra C de casa. Questão de número 42. Conforme Benevides, 1996, três elementos são indispensáveis e interdependentes para a compreensão da educação para a democracia. A resposta correta da questão de número 42 é a letra E. A formação intelectual é a informação. A educação oral é a educação do comportamento, certo? Está indo lá na minha apostila. Por que eu fico sempre indo na apostila? Porque a maioria das questões, as respostas estão na apostila. Olha só. Que coincidência, né? Será? Vamos ver se é verdade mesmo. Na página 32. Olha lá. 1. Formação intelectual é a informação. 2. Educação moral. 3. Educação do comportamento. E aqui explica cada um deles. Então, a resposta correta da questão de número 42 é a letra E de escola. Questão de número 43. Em seu artigo sobre o currículo, o conhecimento e a transmissão cultural, Silva 2016 retoma as ideias do sociólogo Michael Young, o qual, reconhecendo que os professores precisam de uma teoria do currículo, indica que ela pode ter dois papéis distintos e complementares. O papel lacuna que se coloca na perspectiva de produzir análises consistentes dos pressupostos orientadores das políticas de currículo. E o papel lacuna que se refere às regras que regulam e orientam a prática curricular. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas do texto. A resposta correta da questão de número 43 é a letra P, tá? Crítico e normativo. Indo na apostila, na página 187. Ambos os papéis crítico e normativo precisam estar articulados, senão o normativo pode ser reduzido a uma forma de tecnicismo e o crítico pode se tornar um fim em si mesmo, certo? Então, a resposta certa é mesmo crítico e normativo, beleza? Então, a resposta correta da questão de número 43 é a letra P de bola. Questão de número 44, que nos grupos de WhatsApp, inclusive, eu tenho um grupo de Guarulhos, tá? Que eu vou deixar até no comentário fixo, para que vocês possam acompanhar aí o andamento do concurso, o pessoal ficou em dúvida nessa questão 44. Tornando por base o triângulo pedagógico, a autora Oliveira Franco Pimenta, 2010, afirma que a premissa fundamental das propostas pedagógicas do processo formar é privilegiar a relação. Então, o que a gente vai privilegiar na relação se tratando da questão do formar? A alternativa correta da questão de número 44 é a letra A, professor aluno, relegando o saber a um lugar secundário na relação pedagógica, certo? Daí, vamos lá na minha apostila, na página 108. Olha o que a gente encontra. Segundo esse referencial, os variados modelos pedagógicos privilegiam sempre a relação entre dois elementos do triângulo. Por exemplo, as pedagogias do ensinar destacam o par professor saber e as pedagogias do aprender. Enfatizam o par aluno saber e as pedagogias do formar, que focam o par aluno professor, certo? Então, voltando lá na prova, na questão de número 44, é professor e aluno. Na verdade, a sequência certa seria aluno, professor, conforme o livro, né? Mas, você pode até pedir recurso, mas isso não interferia para você errar a questão, entende? Porque não temos, nas outras alternativas, algo que possa dar a pegadinha aqui, trocado, entenderam? Aqui tem palavras diferentes. Aluno, aprendizagem, não é só isso. Ensino, aprendizagem, não é só isso. Aluno, saber e o professor. Professor e saber, cadê o aluno, entendeu? Então, de qualquer maneira, mesmo que aqui não está na ordem, igual o livro, você não seria levado ao erro para errar a questão, certo? Pode até pedir recurso, mas eu nem vejo como você vai formular isso e, provavelmente, a BUNESP não vai aceitar, certo? Então, essa questão 44, na minha interpretação, não cabe recurso. A resposta correta mesmo é a alternativa A. Questão de número 45, em seu texto, sobre o campo teórico e profissional da didática, o autor Limbânio, continuando no mesmo livro, de frango, pimenta, mobiliza o termo aprendizagem vinculado à tradição da teoria histórico-cultural iniciada por Vygotsky, referenciando-se a processos de mudanças qualitativas mais ou menos estáveis na personalidade, efetivados pela internalização de significados sociais, especialmente saberes científicos, procedimentais e valorativos, por mediações culturais e interações sociais entre o aprendiz e outros parceiros que promovem o desenvolvimento. Que tipo de desenvolvimento será ali adquirido quando a gente trabalha as questões sociais e também a questão de trabalhar com o outro, né? A resposta correta é a letra A. Cognitivo, afetivo e moral dos indivíduos. Quando a gente pensa em Vygotsky, a gente pensa, primeiramente, os estudos dele em relação ao desenvolvimento psíquico. Então, logo, entra o cognitivo, certo? Vygotsky também fala da questão da afetividade, não é só o Valon, tá? Inclusive, aqui no canal tem o resumo daquele livro do Ives Delatai, Oliveira e Dantas, que fala dos três, né? Piaget, Valon, Vygotsky. Eu explico que Vygotsky também fala da questão da afetividade, que vai entrar ali a questão dos significados sociais, da interação social. E também entra a questão moral, certo? É espiritual, não tem nada a ver. Natural, também não tem nada a ver. Psicomotor, Vygotsky não fala da questão do psicomotor. Pessoal e político, também nada a ver. Então, mesmo que você não lembrasse, dava para eliminar pelas palavras, certo? Então, a resposta correta da questão de número 45 é a letra A de amor. Questão de número 46. conforme o documento proposta curricular Educação de Jovens e Adultos elaborada pela Secretaria de Educação de Guarulhos, a inclusão tecnológica na EJA visa a promover A. A resposta correta da questão de número 46 é a letra D. Democratização do acesso às tecnologias digitais, diminuindo as desigualdades causadas pela falta de oportunidade e disponibilidade aos recursos tecnológicos. indo lá na minha postila na página 326 do resumo do currículo de Guarulhos no caderno da Educação de Jovens e Adultos a inclusão tecnológica na EJA visa promover a democratização do acesso às tecnologias digitais e assim continua exatamente como estar na questão. Inclusive, como também eu falei naquele vídeo que eu fiz sobre o resumo do currículo de Guarulhos e muitas pessoas me mandaram mensagem falando que o vídeo ajudou demais a responder as quatro questões aqui do currículo. Então, a resposta correta da questão de número 46 é a letra D de dado. Questão de número 47 elaborada pela Secretaria de Educação de Guarulhos a proposta curricular para a educação infantil é o documento norteador do planejamento da organização da articulação do desenvolvimento e da avaliação das propostas pedagógicas desenvolvidas com as crianças pautadas pelos princípios. Que princípios são esses? Eu falei naquele vídeo foque nos princípios do currículo e quais são os princípios éticos, políticos e estéticos. Então, a resposta correta da questão de número 47 é a letra A de amor que é a mesma coisa que vocês encontram lá no currículo e também lá na minha apostila na página 309. Questão de número 48 autonomia é um processo longo e complexo dotado de fases e elementos para o desenvolvimento. Conforme o documento proposta curricular ensino fundamental elaborado pela Secretaria de Educação de Guarulhos um sujeito autônomo é aquele e a resposta correta da questão de número 48 é a letra E tem consciência sobre as regras seus princípios e impactos que é exatamente que está disposto no currículo de Guarulhos no caderno de ensino fundamental construção da autonomia e o sujeito autônomo é aquele que tem consciência sobre as regras seus princípios e impactos certo? Então a resposta correta da questão de número 48 é a letra E de escola. Questão de número 49 de acordo com a LDB artigo 3º o ensino será administrado com base no seguinte princípio entre outros a resposta correta é a letra C garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida sempre cai esse tipo de questão não importa com Nesp ou outras bancas sempre gostam de cobrar os princípios da LDB e você precisa estar com os princípios na ponta da língua certo? Ah, está errada porque diz uniformidade essa palavra com certeza se você vê em uma alternativa a alternativa está errada B acesso público gratuito irrestrito vai restringir? Não, né? E também não cabe aqui o ensino superior D gestão meritocrática nada a ver valorização do profissional da educação escolar com garantia de aumento anual nos princípios tem a questão da valorização porém não tem essa regra de aumento anual deveria mas infelizmente não temos então a resposta correta da questão de número 49 é a letra C de casa questão número 50 a última e antes de resolver a última questão aqui lembrando que eu tenho as minhas apostilas para outros concursos apostilas pré-editais para Osasco para o PEI e até da Prefeitura de São Paulo também professor de fundamental 2 e México da Prefeitura de São Paulo tenho apostila também para o processo seletivo do Estado tenho apostila para Campo Paulista Atibaia São Caetano vai ficar na descrição desse vídeo os links das apostilas para vocês adquirirem beleza? questão de número 50 no ensino fundamental conforme a lei federal 8069 barra 1990 artigo 56 comunicar ao conselho tutelar os casos de elevados níveis de repetência é um dever dos é dever de quem gente? é dever dos dirigentes de estabelecimentos de ensino letra D certo? e quando eu falo aqui de dirigentes não é o dirigente da secretaria municipal não aqui o dirigente é o diretor porém lá no artigo 56 está escrito dirigentes mas é o diretor portanto eu como professora se eu vejo que eu tenho algum aluno com suspeitas de maus tratos eu não vou diretamente ao conselho tutelar eu vou reportar a direção e a direção que vai comunicar ao conselho tutelar certo? então a resposta da questão de número 50 é a letra D de dado agora o que eu achei sobre a prova objetiva de Guarulhos eu achei essa prova com nível médio as questões não eram tão longas assim então eu não achei uma prova muito cansativa caiu muitos autores como eu já tinha alertado vocês para dar foco nos autores mas também caiu bastante questões do currículo próprio de Guarulhos e algumas legislações mas poucas tá? então eu achei um nível médio não estava tão difícil assim eu achei a prova de Guarulhos por exemplo mais fácil do que as provas de Campinas que foi no mesmo dia nesse domingo 10 de setembro outra questão que vocês ficaram na dúvida é em relação a nota de corte em Guarulhos conforme o edital serão corrigidas as redações dos 1.200 melhores classificados mais empatados certo? então o que vai determinar a nota de corte será a nota do candidato que ficará na colocação de 1.200 então tudo vai depender desse candidato certo? então não dá para determinar uma nota de corte se a gente for ver o concurso de Peixe Guarulhos que foram corrigidas as redações dos 1.000 melhores classificados foram 60 questões e a nota de corte foi de 35 então eu acredito que fique em torno de 30 porque se são 50 questões eu acho difícil que só acertando a metade consiga corrigir as redações eu posso estar errada mas como teve quase 9.000 escritos eu acho difícil só acertando metade das questões conseguir ter a redação corrigida mesmo porque como eu falei não foi uma prova com um nível tão alto assim de dificuldade então eu acredito que fique em torno de 30 acertos ou para menos talvez entre 26 27 28 mais 25 eu acho muito difícil mas precisa aguardar sair a nota da prova objetiva e ver a nota de quem ficar na colocação de 1.200 para poder determinar qual será a nota de corte então não sofra por antecipação aguarde as próximas etapas aí do concurso de Guarulhos agora para fechar o vídeo eu vou comentar sobre o tema da redação que foi o consumo de carne entre o prazer e a responsabilidade por seus efeitos no caso aqui não é uma pergunta portanto precisava abordar tanto a questão do prazer do consumo da carne como a responsabilidade por esse consumo beleza e aqui eu trouxe para vocês mais ou menos como poderia estruturar a redação certo na sua introdução você precisava apresentar o tema que eu sempre falo aqui exatamente escrever o tema então escrever o consumo de carne entre o prazer e a responsabilidade por seus efeitos e também declarar a tese ou ponto de vista que será defendido embora precisa falar dos dois mas você durante o seu texto precisa escolher entre o prazer e a responsabilidade certo e você precisava trazer os dois argumentos tanto do consumo da carne que você fosse a favor e também a questão dos argumentos dos impactos né sobre o consumo então você poderia argumentar na questão do argumento a favor do consumo de carne exploração dos aspectos culturais e tradicionais do consumo de carne consideração dos benefícios nutricionais que a carne pode oferecer discussão sobre o prazer sensorial associado ao consumo de carne e os argumentos sobre os impactos ambientais e éticos apresentação de dados sobre os impactos ambientais na indústria da carne como desmatamento emissões de gases de efeito estufa e o uso excessivo de recursos hídricos discussão sobre questões éticas relacionadas a criação e abate de animais para o consumo humano você também poderia trazer um terceiro argumento que seria sobre as alternativas como exploração de alternativas ao consumo de carne como dietas baseadas em plantas no caso de você ser vegetariano pergano destaque para os benefícios ambientais e de saúde associadas a essas alternativas e nas considerações finais você precisa fazer um resumo dos principais pontos da sua argumentação então é uma síntese do que você abordou ao longo de todo o texto e não pode começar um novo assunto e você precisa continuar defendendo a sua tese que foi o prazer da carne ou a questão responsável do uso da mesma e aqui não tem resposta certa mas o que a banca vai avaliar é se você sabe argumentar beleza é basicamente isso de mais novidades que eu tiver aí eu aviso aqui no canal espero ter ajudado até a próxima tchau tchau